Oh, baby Oh, baby Oh, baby Tô Yeah Tudo bem? Sim, tá tudo Olha, nós temos que falar Será que podes passar aqui em casa? Sim, mas o que é que se passa? Tu sabes, tu sabes o que é que se passa Baby, não chores mais Já fazemos de tudo pra ver Only as amores Queria chegar O pior é que ele não foi Baby, não chores mais Não te julgas por não dar Nós apenas tentamos O pior é que acabou Oh, oh, oh Não vais deixar de ser criança Uma mulher com qualidade Deus, eu sei Sei que vais encontrar Continuar só pra agradar Baby, seca as tuas lágrimas Faz ver que tudo se compõe Sei que tudo isso te dói Ver-te se me destrói Baby, não chores mais Era o teu sorriso Era o teu sorriso de volta O que passou já pouco importa Ambos sabemos que acabou Yeah, não vais deixar de ser quem és Uma mulher com qualidades Deus, eu sei Sei que não és uma qualquer Não, não És uma grande mulher O nosso amor O nosso amor está no E já não há volta a dar Por isso eu não vou Continuar só pra agradar O nosso amor está no E já não há volta a dar Por isso eu não há volta a dar Por isso eu não vou Continuar só pra agradar Por isso eu não vou Continuar só pra agradar O nosso amor está no O nosso amor está no E já não há volta a dar Por isso eu não vou Continuar só pra agradar O nosso amor está no E já não há volta a dar Por isso eu não vou Continuar só pra agradar Sei que vais encontrar Outro alguém Pra te completar Yeah, yeah Estrago não Estrago não Por isso eu não vou O nosso amor está no Por isso eu não vou Continuar só pra agradar Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau